Fala galera, é Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o todo poderoso Ishiki Otsukisuki Aonde ele está, né, nos seus momentos finais, ele é poderoso mas está quase morrendo Mas é nesse momento que pode acontecer uma grande viravolta Pois a besta de 10 caudas, o Jubi, pode aparecer naquela batalha E ele pode sim pegar um pouco do poder dessas 10 caudas e recuperar o seu vigor E vocês vão ver como ele pode estar fazendo isso aqui nesse vídeo detalhadamente Então já vai deixando seu like, deixa o gostei porque esse vídeo está muito épico E também se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse Então chega de enrolação, vamos direto ao vídeo Então galera, para quem acompanha o último capítulo de Boruto, sabe que o tempo de vida de Ishiki acabou reduzindo O cara está praticamente nos seus momentos finais Para ser preciso, ele tem 30 minutos de vida E antes que alguém fique com dúvidas aí no comentário Isso aconteceu por conta da paulada que ele tomou do Naruto que não foi pouca Mas não é por conta do Naruto em si, e sim por conta da sua nova transformação O modo Barion Pois como a própria Kurama explicou, a transformação não só tira a vitalidade do Naruto Tira a vitalidade também de quem ele está esmurrando Ou seja, essa transformação é muito apelona Não tira só a vitalidade do Narutão, tira também do Ishiki Então o Ishiki agora só tem 30 minutos de vida E para piorar a situação do Ishiki Otsukisuki, o Boruto apareceu na última página Mas não é bem o Boruto, e sim o Momoshiki Acabou despertando o seu olho Otsukisuki, aquele chifre Enfim, Momoshiki apareceu E muitos de vocês apontam, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso Que o Boruto barra Momoshiki vai enfrentar o Ishiki Pelo simples motivo que o Momoshiki não quer morrer mais uma vez Pois é importante lembrar que o Ishiki quer usar o Momoshiki como sacrifício Para crescer uma nova árvore divina Então possivelmente a gente vai ter uma batalha entre os dois E se isso acontecer já era para o Ishiki Ele provavelmente vai ser morto e não vai conseguir mais colocar o seu Karma em Kawaki Mas ele pode estar revertendo essa situação Caso ele consiga mais poder E como ele conseguiria mais poder? Através do seu Jube Que está sendo vigiado por um dos seus peões O Koji E é muito importante lembrar aqui que nós já vimos o Ishiki coletar o poder dessa Jube Antes de enfrentar o Naruto e o Sasuke E esse momento o próprio Sasuke presenciou com seus olhos Pois ele conseguiu encontrar o esconderijo onde fica essa Jube E quando ele foi verificar ele acabou vendo o Jigen barra Ishiki Sugando uma parte do poder do Jube E nesse momento que ele sugou a sua verdadeira forma Acaba aparecendo ali de costas Foi sensacional esse capítulo Então só um pouco de poder que ele coletou A forma do Ishiki apareceu naquele capítulo E lembrando que ele não pegou mais poder da sua besta de 10 caudas Pelo simples motivo que ele mesmo fala no mangá Que o corpo do Jigen não suporta tanto poder Então ele só coletou um pouquinho do poder das 10 caudas Para enfrentar o Sasuke e o Naruto Mas em esse momento pode ter gente comentando assim Mas Cris, como ele vai trazer aquele Jube, aquele ser gigantesco Para uma dimensão totalmente diferente da atual? Muito bem meu querido Shone Eu vejo sim algumas possibilidades alternativas para Ishiki Conseguir trazer o Jube e aumentar os seus poderes E uma delas é ele dando um sinal para o Koji Para que ele leve as 10 caudas até ele Mas agora você deve estar se perguntando Como o Ishiki vai mandar um sinal para o Koji? Muito simples Ele tem a habilidade de falar com outros membros da organização Mesmo estando em um lugar ou dimensão diferente E nós já vimos isso no mangá Algo muito parecido com o Pen vazia com os membros da Akatsuki Então se liga nesse momento e eu já volto Nós vamos selar as duas caudas Voltem imediatamente É prioridade máxima Por favor senhor, só mais alguns minutos Será que eu estou pedindo demais? Então o Koji recebendo um sinal do Ishiki Otsukisuki Ele poderia levar as 10 caudas até ele através de um portal Ou quem sabe o Ishiki poderia simplesmente invocá-la Pois pense comigo, se a gente levar em consideração Que é aquele Jube As 10 caudas é dele E nós já vimos ele absorvendo o chakra desse monstro E além disso, depois de ele pegar um pouco de poder Ele acaba selando ela novamente Bem, a gente vendo ele fazer isso tudo É seguro afirmar que ele pode sim invocá-la E isso não seria nenhuma novidade Pois se a gente lembrar de Naruto Shippuden Nós vimos o Obito podendo invocar o Guedo Manzou Sempre quando ele precisava E sim, não podemos esquecer também do grande Madara Uchiha Que também invocava o Guedo Manzou Eu sei que eles faziam isso por conta do Rinnegan de Madara Ter uma ligação com o Jube daquela época Mas como eu falei pra vocês Provavelmente o Ishiki também tem uma ligação com aquele Jube E dessa forma ele poderia estar invocando para o meio de uma batalha Então se liga em mais um trecho do Madara invocando o Guedo Manzou Então vamos imaginar o seguinte cenário que pode estar acontecendo A gente viu nas últimas páginas Que o Naruto acabou sendo rendido pelo Ishiki E além disso, ele conseguiu abrir um portal E trazer o Kawaki para aquela dimensão Então esse cenário é completamente favorecido A ele colocar o Karma novamente no Kawaki Mas o Momoshiki aparecendo O cenário acaba mudando E ele não vai conseguir colocar o Karma com tanta facilidade Pois nós já vimos quão brutal o Momoshiki é quando ele aparece Não tem papas na língua E ele menospreza sempre seus oponentes e bagaça Como ele fez com o Boro Então o Ishiki rapidamente precisaria de poder para reverter esse cenário E assim estar derrotando o Momoshiki E esse poder que ele poderia estar pegando É através do seu Jube Onde provavelmente ele tem sim uma ligação com essas 10 caudas E as possibilidades existem Como eu falei para vocês Se ele tiver literalmente uma ligação com essas 10 caudas Ele pode invocá-la Ou quem sabe o próprio Kodi leve até ele Então se isso acontecer o cenário da batalha ficaria completamente épico Porque não é só uma besta de 10 caudas Que estaria aparecendo ali E sim o Kodi Então o Ishiki teria duas ajudas ao mesmo tempo Tanto ele recuperar o seu poder O seu vigor E o outro é o Kodi para ajudá-lo nessa batalha Então o Ishiki não ficaria mais sozinho Pois ele está lutando sozinho contra Boruto Sasuke e Naruto Apesar que Sasuke está fazendo nada Mas enfim Ele está lutando sozinho contra 3 E agora ficaria 3 contra 3 Ishiki, Kodi e a besta de 10 caudas Contra Boruto, Sasuke e Naruto Então o cenário ficaria completamente épico E eu quero que vocês comentem E deixem sua opinião sobre tudo isso Que a gente conversou aqui Você acredita que as 10 caudas podem aparecer na batalha? Deixe o seu comentário aí E é claro, é muito importante que você deixe o seu like Não esqueça o gostei Para dar aquela fortalecida E se você for novo Se inscreva no canal para dar aquela fortalecida Não se esqueça de deixar o seu like E também se você for novo Se inscreva aí meu camarada Para não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera Muito obrigado pela audiência de vocês Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!